esteja com cada um de vocês, eu agradeço de coração o convite que foi feito e também a presença de cada um de vocês, todo mundo tem uma vida tão corrida hoje, muitos estão cansados, trabalharam o dia todo, tiveram seus afazeres, mas você escolheu aceitar esse bondoso convite do Espírito de Deus para estar hoje aqui para falarmos de um assunto tão importante, está comigo minha esposa Julie, minha filha mais nova Melina, nós temos nossa filha mais velha Jennifer, 26 a Jennifer, 26, 27, 26, vai ser 27, temos 4 netos, é mas nós falamos tanto, você já é um rapaz, vai fazer 17, que parece que 16 ele até pulou, e quando ele fizer 17 eu já sei que nós vamos ficar dizendo, você já é um moço, vai fazer 18 e assim segue a vida. Vamos fazer um momento de oração, vamos orar e em particularmente vamos orar também pelo pastor Marco Matosinho, pela Mônica que não está hoje aqui, porque o filho deles, o André, né, ele teve um problema de saúde, um estado de febre muito elevado, está hospitalizado ainda, mas graças a Deus já fechou o diagnóstico, parece que não é nada sério, não é pastor? É uma infecção, mas vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa família e a sua família, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que aqui se encontra, e nesse momento nós colocamos em tuas mãos a família Matosinho, especificamente o André. Pedimos que o senhor dê a ele um pronto reestabelecimento, já te louvamos pelo diagnóstico preciso que teve, e que em breve, senhor, nós tenhamos a notícia de sua total recuperação. Colocamos também nessa noite cada família aqui presente e as famílias aqui representadas, as que estão fisicamente aqui e aquelas que vão acompanhar pelo vídeo. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos do teu cuidado, do teu carinho, do teu amor, da tua graça, da tua direção. Abençoa-nos nessa noite, ilumina-nos, abra os nossos corações, para que tenhamos um solo fértil e a semente da tua palavra dê muito fruto em nós. Em nome de Jesus, amém. Dois homens, eles estavam discutindo o seguinte, o Google, o Google é um homem ou o Google é uma mulher? O primeiro disse, Google é homem, nós chamamos de o Google. O segundo disse, não, não, Google é mulher. Ele falou, como é que você sabe? Ele disse, porque a gente mal começa a digitar e ele já dá uma porção de sugestões. Quando nós pensamos em conflitos, quem não tem conflito? Nós poderíamos, parafrasear Jesus, o nosso salvador, e dizer que aquele que não tem conflito, que atire a primeira pedra. E a razão por que enfrentamos conflitos, eu vou voltar um pouco, as pessoas que já acompanharam algumas palestras que faço nessa área, talvez vão ter aqui um déjà vu, mas é muito importante. A causa fundamental dos conflitos não tem cunho sociológico, psicológico. A causa fundamental dos nossos conflitos, qualquer que sejam, tem um fundo teológico. Todas as ciências humanas, as ciências flexíveis e até mesmo as ciências duras, buscam explicar as causas das nossas dores, da nossa desarmonia e do nosso sofrimento. E nós, como herdeiros de uma tradição judaico-cristã, também temos a nossa explicação de por que as coisas são como são. E elas são como são, de acordo com o que nos diz a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. E a Bíblia nos diz, no primeiro livro, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis, Barrechit, que significa a cabeça de todas as coisas, como a cabeceira de um rio. Que lá no início de todas as coisas, a fonte, a nascente foi poluída. Poluída com o pecado. Uma pessoa me perguntou um dia, era uma senhora que ajudava em casa, ela falou, é verdade que aquele fruto proibido era pêssego. Porque, ela me disse, eu ouvi essa história, que Adão, ele botou o pêssego na boca, e quando ele descobriu o que era, ele tentou cuspir o pêssego, mas o caroço ficou, e por isso, até hoje, vocês têm aí o pomo de Adão. Olha que explicação fantástica. Na verdade, ninguém sabe qual é o fruto, e o fruto é a coisa menos importante na história. A coisa mais importante nessa história, foi que o primeiro casal deu um grito de independência e morte. Quando desejaram conhecer o bem e o mal, por si mesmos, sem que Deus definisse o que é o bem e o que é o mal, trouxeram sobre si, e sobre todos nós, os seus descendentes, uma separação tão profunda, que a única palavra que pode descrevê-la, é morte espiritual. No dia em que declararam essa independência e morte, conheceram sim o mal, mas não conheceram o mal, como quem o observa extrinsicamente, de fora, conheceram o mal, intrinsecamente, por dentro, foram contaminados, alterados, poluídos, e, por que não, depravados, corrompidos. Isso produziu desarmonia entre eles. O primeiro casal que vivia de modo tão harmonioso, de modo complementar, de modo a cooperar um com o outro, passou a ter o incipiamente, de modo incipiente, pequeno, conflito e competição entre eles. Muitos estudiosos veem na expressão, quando Deus a mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A inauguração da guerra dos sexos. A ideia seria que a mulher passaria a ter um desejo, de exercer controle sobre o homem, e o homem, com a sua capacidade física, dominaria a mulher. Bom, a história nos mostra isso, essa tensão dentro dos relacionamentos entre homem e mulher. Mas o primeiro texto, o texto do Gênesis, nos mostra ainda a ruptura relacional entre irmãos, porque o primeiro fraticídio está descrito ali, quando Caim mata o seu próprio irmão. E nós sabemos que o homem, o primeiro casal, passou por uma transformação tão radical, que a sua parte emocional também foi alterada, porque fala, tive medo e me escondi. Prepararam vestes com folhas para esconderem, porque agora tinham vergonha. Então nós vemos a separação entre o homem e Deus, a separação entre o homem e a sua mulher, e entre os filhos e os seus pais, e entre os irmãos. E a partir dali, meus queridos, todos nós herdamos essa mesma experiência de crise relacional, de conflitos contínuos. Por quê? Porque não vivemos sequer naquele lugar chamado paraíso. E todas as vezes que eu digo exatamente o que eu vou te dizer agora, alguém me corrige no final. O Éden, paraíso, significa lugar de prazer. E era tão prazeroso, que até Giló era gostoso ali. E alguém vai me corrigir, porque eu sei que aqui nessa audiência, tem os amantes do Giló. E vão dizer, não, Giló ainda é bom. Nós, então, vivemos hoje separados de Deus, obrigado, viu? Deus te abençoe. Nós vivemos hoje separados de Deus, digo nós, humanidade, separados de Deus, separados uns dos outros, em crise interior, o nosso corpo passou a caminhar em direção à entropia, o envelhecimento e a morte. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão e ao pó voltarás, porque dele foste formado. É isso. E todas essas crises passaram a espalhar em todas as relações humanas. Os irmãos que ministraram antes de mim aqui, trataram exatamente desses assuntos, de ideologias que são produto direto dessa influência, desse mundo, desse cosmos que é anti-Deus. Não o mundo natural, mas de um sistema que se opõe a Deus e que se opõe à família. E são muitas as ideologias. Nas palavras de Paulo, ele chamaria isso de doutrinas de demônios. Que desconstrói. Desconstrói a família. E também os irmãos ministraram sobre a influência daquilo que não é carne nem sangue, porque de fato a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. mas hoje eu quero tratar dos problemas, porque quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui falando das soluções. Me permita dar uma definição de como é que acontece esse conflito. O conflito é uma diferença de opinião, de propósito, que traz frustração de alvos, de preferências e desejos. Não é assim? Veja se no fundo dos conflitos que nós temos, não existe alguma forma de frustração. Eu me lembro desse homem que disse assim, Leandro, isso faz muitos anos, ele disse, Leandro, o meu problema é que todas as vezes que eu chego em casa do trabalho, eu entro pela porta e a minha mulher diz, você pode fazer o suco? É uma coisa tão simples, tão boba, tão tola, mas aquilo produzia uma raiva nele, uma ira tão grande, porque frustrava a expectativa dele, ele queria entrar pela porta e ouvir qualquer outra coisa, lindão, você chegou, e a primeira coisa que ele ouvia é, você pode fazer o suco? É uma coisa tola, uma coisa pequena, mas aquilo produzia uma situação tão beligerante. Nessa noite, eu quero compartilhar cinco causas de conflitos, isso, conflito em casa, na escola, no trabalho, na família e, por que não, na igreja? Cinco causas de conflitos. Você está pronto para isso, diga amém. Primeiro conflito. Distorção da comunicação. Distorção da comunicação. Começa pelo fato de que nós somos tão diferentes, não é? Por exemplo, se falarmos de homem e mulher, se falarmos das nossas experiências culturais, subculturais, nós somos diferentes. As coisas que têm um significado para um, têm um significado diferente para o outro. Como se não bastasse, muitos estudiosos da comunicação afirmam que a maior parte da nossa comunicação não é verbal, é não verbal, é o jeito de olhar. tem um estudioso do Reino Unido chamado Peter Collett, ele fez um estudo e conseguiu identificar dez formas diferentes de como as pessoas andam. E ele diz que só de observar como alguém anda, ele consegue dizer o estado de espírito, ele consegue dizer como está a saúde da pessoa, e eu achei aquilo tão estranho, mas não é assim? Se você vê alguém andando meio arqueado, ou vê alguém andando muito empavonado, de peito muito estufado, se você olha e alguém está meio manco, não é? Você começa, e ele conseguiu identificar, porque a comunicação não é apenas verbal, você já teve essa experiência? Conhece alguém, essa pessoa não fez nada para você, nada, você diz, não fui com a cara dele, não fui com a cara dele, por quê? Porque existe algo de não verbal ali, às vezes o jeito que te olhou, às vezes o jeito que sorriu, às vezes o jeito que movimentou a mão, o professor Joaquim, que é um dos nossos professores lá na faculdade, vai nos ajudar agora no curso de doutorado, peço oração aos irmãos, lançamos em setembro, doutorado em ministério, ele me disse que quando trabalhou na biblioteca da universidade nos Estados Unidos, um dia a senhora que era chefe dele, chamou o diretor para conversar, e disse, olha, eu não consigo trabalhar com ele, falou, por que não, o que ele te fez? Não, não é o que ele me fez, é o que ele faz, o que ele faz? Ele mexe a mão demais para falar, isso me irrita, veja, mexe a mão, não é algo que ele diz, mas é não verbal, então imagine a complexidade disso, como se não bastasse, nós ainda vivemos o advento das novas tecnologias, vários estudos dizem que os mais jovens estão perdendo esse discernimento que a gente tem da empatia, de olhar para o outro e sensibilizar, porque utilizam formas de comunicação mecanizadas e digitalizadas e aí a coisa fica mais complicada, você não pode imaginar o número de aconselhamentos que eu tenho que fazer por causa do uso de WhatsApp, WhatsApp, e não é uma revelação, mas eu sei que tem gente aqui nesse recinto que já brigou por causa de WhatsApp, você já saiu de grupos do WhatsApp, por causa de alguma coisa que disseram ou não disseram, não é verdade? O meu exemplo é que a distorção no WhatsApp é tão grande, eu fui mandar uma mensagem para a Julie um dia e mandei uma mensagem, Julie Tarrataca, se eu estou chamando a minha mulher pelo nome, sobrenome, a coisa já não está muito boa, certo? Julie Tarrataca, o problema é que o possuído corretor de texto escreveu Julie Jararaca, como que se explica um negócio desse? Bom, a distorção da comunicação é um problema seríssimo, abra por favor a sua Bíblia, vamos ver um exemplo da escritura sobre isso, Josué, capítulo 22, versículo 12, Josué 22, 12, Josué 22, 12, Josué 22, se você encontrou, por favor, diga amém, amém, ouvindo isso, os filhos de Israel, Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, note, para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubem, aos filhos de Gat, e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, e a dez príncipes com ele. De cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seu pai, entre os milhares de Israel. Bom, nós sabemos que o texto de Josué descreve a conquista da terra de Canaã, e nós estamos falando de pelo menos dois milhões de pessoas que ele liderava, e esse grupo imenso de gente dividido de forma tribal. Quer dizer, a árvore genealógica deles era profundamente vinculada ao seu ancestral, porque disso dependia herança e direitos patrimoniais de solo, da terra. E o que acontece... Você está comigo aí? Diga amém. Amém. O que acontece é que, e você lembra da história, eles atravessam o Rio Jordão, mas duas tribos e meia decidem construir um grande altar na região oeste do Rio Jordão. Bom, o que fazia desse amontoado de gente que andou no deserto, que foi escravo no Egito, uma nação? A língua, o hebraico, língua sagrada, um código de legislação, a Torá, a lei de Deus, o sacerdócio levítico e o tabernáculo, porque, então, todo esse povo, todas essas tribos, encontravam na sua língua, no tabernáculo, na adoração a Yavé, juntos, no mesmo local, a sua identidade nacional. Quando essas duas tribos e meia construíram um outro altar... Estão acompanhando o raciocínio? Em outro lugar, eles não tinham intenção, e o texto deixa isso claro, isso foi percebido pelas demais tribos e pelos demais líderes, que eles tinham o objetivo de produzir uma divisão, um cisma, uma ruptura. e o texto nos diz que eles estavam prontos para sair contra eles em guerra. Todas as outras tribos prontas para sair em guerra. Por quê? Por causa de um mal entendido. Por causa de uma distorção da comunicação. Quase que uma guerra civil se estabeleceu por um desencontro de informação. Graças a Deus, o homem chamado Phineas, filho do sacerdote, vai até lá e pergunta, escuta, o que está acontecendo aqui? É isso? Não, não é nada disso. E porque tiveram a oportunidade de esclarecer o problema de comunicação, uma guerra não aconteceu. Hoje eu quero falar só de problema, mas fica aqui uma sugestão, vai que você não volta semana que vem? Nós precisamos aprender a perguntar, foi isso que você disse? Eu entendi bem. Porque esse simples exercício pode nos ajudar a evitar muitos, imensos problemas. Primeiro, nós temos distorção da comunicação. Bom, segundo problema que nós temos, é impressionante como a hora corre, é só aqui em São José que corre assim, não? Segundo problema, ou segunda causa, eu chamo de disputa por recursos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 2. Gênesis 13, a partir do versículo 2. Se você não encontrou Gênesis, não diga nada. Era Abraão muito rico, com gado e prata e ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, a princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor e também Ló, que ia com Abraão. Tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha, note, capacidade à terra para poderem o quê? Habitar juntos. Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os periseus habitavam, então, na terra. O que nós temos aqui? Uma disputa por recurso. E é muito comum que nós entremos numa rota de colisão com pessoas queridas, mas disputando recurso. Recurso pode ser desde algo que se tem dinheiro, ou um carro, ou casa, um objeto, ou pode ser tempo. Tempo é um recurso não renovável. E nós temos conflitos porque disputamos essas coisas. Um pai que chega cansado, ou uma mãe que chega cansada, e os filhos querem atenção. O que eles estão pedindo? Eles querem tempo. É um recurso. Ou a mulher diz para o marido, você precisa dar mais tempo para os filhos. É um recurso. Ou a mulher liga do shopping, diz, olha, o cartão não passou, ela está querendo mais tempo. Não, nesse caso, não. Ela está querendo mais crédito. e pode desencadear uma série de conflitos, porque é uma disputa por recurso. Igrejas vivenciam isso, às vezes por coisas pequenas, às vezes por coisas grandes. Eu já vi igrejas que passaram por divisão por discutirem qual era a melhor cor para o banheiro da igreja. É uma disputa por recurso, por espaço. O que nós precisamos pensar é que nós somos mordomos. Nada do que temos é nosso. Tudo que temos é de Deus. E, portanto, nós somos gestores de recursos que não são nossos. Logo, devemos dar o encaminhamento desses recursos, quaisquer que sejam, de acordo com o desejo de Deus e não o nosso próprio desejo. E, ao fazer isso, eu garanto a você que passaremos a trilhar um caminho de maior harmonia. primeira causa de conflito é? Excelente esse lado aqui. Vamos ver se esse lado aqui se pegou. Primeiro é? Excelente. E, desse lado aqui, o segundo é? Disputa por recurso. É outra coisa que nós vemos acontecer em famílias com muita frequência. a herança ou dá problema na primeira geração ou na segunda ou na terceira. Mas é garantido que haverá uma disputa por recursos de herança em algum momento nas famílias. Por isso que o legado de caráter e valor espiritual é mais importante do que o valor monetário que deixamos para os nossos filhos. Vamos em frente. Por falar em valor, diferença em valores. Diferença em valores. Essa aqui exige um pouquinho de esclarecimento. Todos nós temos uma escala de valores. Esses valores, eu não estou falando de questões morais, inegociáveis, mas de como expressamos nosso entendimento da moral, ele é produzido na nossa cultura, no ambiente em que vivemos. E aí vamos expressar a nossa moral dentro desses nossos valores. Mas eles são diferentes. Quando eu estive na Índia, o jovem me apanhou no aeroporto e nós tínhamos mais ou menos umas duas horas de viagem. E você sabe quando você tem aquela sensação de estar no elevador? O elevador é um dos lugares mais constrangedores que existe. Não é? Todo mundo entra. Bom dia. Bom dia. E não se comunicam ali. E, às vezes, você vai fazer uma viagem de carro e tem essa sensação de síndrome de elevador. As pessoas estão ali e não conseguem se comunicar. Eu falei, puxa, duas horas, precisamos conversar. Eu olhei a mão do rapaz e vi que ele tinha uma aliança, era casado. E fiz essa pergunta, ignorante. Ah, como você conheceu a sua esposa? Falei, isso aqui vai render. Porque, se eu contar como eu conheci a minha, dá um livro. Aí ele disse, ah, meu pai escolheu, me apresentou e eu casei. Duas horas de viagem. Porque, mesmo entre cristãos, os pais escolherem os cônjuges para os filhos é comum na Índia. Os casamentos arranjados são comuns. nós achamos isso muito estranho. Se eu falar para os meus filhos, fica tranquilo, eu vou escolher para você, que eu acho que é uma baita de uma boa ideia, diga-se de passagem, mas eles não vão aceitar, porque isso parece uma insanidade. Por quê? A escala de valor. Veja, não é uma questão moral, é uma questão de aplicação da moral, que é casar, ter família, ter filhos, mas a aplicação, a escala é diferente. E nós, num sentido menor, vivenciamos o mesmo tipo de coisa. A maneira que nós percebemos o valor de algo é diferente da maneira que o outro percebe o valor de algo. Na família da Julie, por exemplo, datas são muito importantes. Aniversário é muito importante. Ela tem uma tabela de aniversários guardada em casa, com cores, parece aquela tabela de química. Tem tudo lá. Eu não lembro direito nem que dia eu nasci. Então, você pode imaginar que não é um descaso. É mais ou menos assim, não, para mim, todos os dias são importantes, mas não vale. Tem aquelas datas. É uma questão de valores. Vocês acham que isso produz conflito? Pode apostar que produz conflito. E há um exemplo que encontramos na Bíblia, em Atos capítulo 15, que nos ajuda a visualizar isso. E há duas coisas importantes que eu quero considerar aqui. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Mas deixa marcadinho, vamos pensar um pouco aqui no contexto histórico. Você se lembra que Paulo era Saulo de Tarso, Saú, da tribo de Benjamim, ou seja, ele tem o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que ele era um fariseu, um doutor da lei, um especialista, um homem de uma disciplina irretorquível, uma pessoa extremamente dedicada às suas convicções, mesmo antes da sua conversão. Você lembra disso? Perseguidor da igreja, segundo o zelo da lei, irrepreensível, e ele se converte de uma maneira assim extraordinária lá na estrada de Damasco, a luz que vem, cai no caminho, Jesus fala com ele e ele se converte. Quando Paulo se converte, ele não é imediatamente abraçado pela igreja. Todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha. Ele era perseguidor da igreja, era uma pessoa violenta, ficaram desconfiados, mas um homem, um homem ousou encorajar Paulo ao ministério e trazer Paulo para perto. O nome dele? Barnabé, filho da consolação ou do encorajamento. O que nós podemos entender? Agora vamos fazer outro paralelo. Se o nome dele é filho do encorajamento ou filho da consolação, encorajamento me parece a melhor tradução do nome, que tipo de família você acha que ele cresceu? Para os pais terem dado esse nome a ele. Ah, filho do encorajamento, olha esse menino, imagina como ele cresceu encorajando o irmãozinho mais novo, o priminho, a tia, o cachorrinho manco, ele era um encorajador, ele cresceu cumprindo e dando sentido a esse nome. E ele encontra então um Paulo que precisa desse apoio, ele abraça, ele entende, ele traz para perto e inicia no ministério. Bom, alguns anos depois, eles vão participar de uma expedição missionária e vem um jovem junto com eles chamado de João Marcos. Lá no meio da expedição, o João Marcos abandona o barco, gente, larga todo mundo na mão, não abre a igreja na hora que tinha que abrir, não fez o café, ele sumiu, ele foi irresponsável, o João Marcos. Picou a mula, se foi, escafedeu-se. Por quê? Ninguém sabe. Alguns especulam de quando eles estavam no trajeto do trabalho missionário, passaram por uma montanha chamada Tauros, que tinha muitas ameaças, muitos ladrões, e talvez João Marcos, jovem, ficou com medo e foi embora. Versão 1. Versão 2 da possibilidade. Quando eles estavam se aproximando do mundo gentílico, João Marcos, que era um judeusaço daquele, teve uma crise xenofóbica de não gostar daquele povo e foi embora, voltou para casa. Versão 3. João Marcos era meio que filhinho da mamãe, muito querido, muito dengoso, e no meio do caminho bateu uma saudade daquela, ele abandonou todo mundo e voltou para casa chorando para o colo da mãe. Qualquer que seja a versão verdadeira, e os estudiosos batem cabeça para tentar descobrir aquilo que o texto não nos diz, o fato é, ele foi irresponsável, ele abandonou a expedição missionária e foi embora. Passa o tempo, agora eles colocam uma outra expedição missionária, estão planejando, e a pergunta é, João Marcos vai ou não vai? Você, você, daria outra chance? Você convidaria aquele que te largou na mão? Você deixa ele junto? Se você responder sim, você é do time de Barnabé, vai abrir a igreja bíblica de Barnabé. Se você disser não, você vai abrir a igreja bíblica de Paulo. Quem está certo e quem está errado? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Barnabé traz o moço e diz, olha, ele vai com a gente na expedição missionária. O que disse Paulo? Ah, 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 aqui não. Bom, vamos para o texto. Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. e note o que diz o texto. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Quando os tradutores fazem a opção de usar tal, é porque o negócio foi grande. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não sei explicar o quanto, tal maneira. E aqui diz assim, houve um quebra-pau, tal, que eles se apartaram. Primeira informação importante. Nós sempre atribuímos que conflitos é fruto de gente imatura. Mas nós estamos falando aqui de dois líderes da igreja cristã. Qualquer pessoa está sujeita a se envolver em conflito. mesmo uma pessoa madura como o apóstolo Paulo. Mesmo um homem encorajador como um Barnabé. Um conflito tal. Deus, em sua bondade, usou aquele azedume e produziu duas expedições missionárias. e nós sabemos que, com o passar dos anos, mais tarde, Paulo reconheceu o valor de João Marcos no ministério. Mas veja que o que culminou, o que causou essa disputa entre eles foi a escala de valores que eles tinham. Para Barnabé encorajar João Marcos e dar uma nova oportunidade era fundamental. para Paulo garantir a pureza e a integridade da expedição missionária era inegociável. Quem estava certo? O tempo e a eternidade nos dirá. Quando a gente sentar lá e falar então, meus queridos, quem está? E nós enfrentamos conflitos porque temos exatamente essa diferença na nossa escala de valores. Portanto, nem sempre, meu caro, é uma questão de você estar certo e o outro está errado. Mas é uma questão de ter uma escala de valor que é diferente. Já disse que hoje só quero falar de problema. Mas uma maneira de lidarmos com isso é procurar respeitar e entender um pouco a escala de valor do outro. De onde ele vem? Qual é a história dele? Pelo que essa pessoa passou? Como essa percepção da vida foi construída? Eu gosto de ilustrar dizendo que eu e a minha esposa nós crescemos em ambientes completamente diferentes. Eu, filho de alcoólatra, posteriormente pais divorciados e uma família totalmente desfuncional. Então, quem que é o mais maluco de casa sou eu. Ela cresceu num ambiente de missionários, filha de missionários, uma família grande, de cinco irmãos, uma família crente, de formação e influência norte-americana. Eu, ZL, mas sou tricolor, alto lá. Mas vamos pular o futebol. O que acontece quando essas duas experiências se encontram? Elas são explosivas. Eu estava num jantar em São Paulo um evento quando ainda o pastor Russell Shedd, quantos lembram do Russell Shedd, um homem fantástico, estava ele, a esposa, nesse jantar e eu comecei a conversar com a esposa dele e ela, com toda a sua experiência, me disse assim, sabe, Leandro, vou te dizer uma coisa, se uma mulher brasileira casar com um americano, dá certo, dá certo, mas se uma mulher americana casar com um brasileiro dá errado. Aí eu falei, tarde demais, too late, too late, porque eu já casei com a americana. Porque ela estava querendo dizer o quê? Exatamente isso, que as diferenças, a escala de valor. E não é uma questão de ser infantil, é uma questão de que qualquer pessoa pode se ver numa situação de conflito quando a sua escala de valor é diferente. Está comigo aí, diga amém. Vamos em frente. A quarta, a primeira razão, desse lado aqui, excelente, a segunda, ficaram meio murchos, vamos tentar de novo, segunda, exato, a terceira, isso, diferença nessa escala de valores, muito bem. E agora eu gostaria de falar de uma quarta que é a diversidade do ser. O que quer dizer isso? Claramente, a Bíblia ensina a respeito da nossa individualidade. O próprio conceito de alma, no hebraico, nefesh, de vida indivisível. Que eu sou singular nesse planeta e você é, e no tempo e na história. Isso chega a ser assustador. Nunca houve ninguém igual a você? nunca jamais haverá alguém igual a você. E Deus te dá, primeiro, talentos naturais, habilidades naturais, e quando você recebe Jesus como seu salvador, você recebe dons especiais, habilidades especiais, e cada um de nós é singular, inclusive, na expressão destes dons. e nós chamamos isso de a diversidade do ser. Tão diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes, com gostos diferentes. E esse foi o problema numa igreja do Novo Testamento, a igreja de Corinto. A Bíblia nos diz que essa igreja foi tão abençoada por Deus com dons e habilidades que não lhes faltava nenhum dom. Já leu isso? Lá no início, na introdução do livro? Mas, ao mesmo tempo, toda essa diversidade fez com que eles tivessem conflitos terríveis. É a igreja mais beligerante que nós encontramos no Novo Testamento, a mais briguenta do Novo Testamento. Ao ponto de Paulo dizer assim, vocês são tão imaturos que eu tenho que dar leite, não posso dar alimento sólido. Uma igreja dividida em torno dos seus dons. Abra, por favor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Paulo faz uso dessa analogia para encontrar uma maneira de encorajá-los a viver harmoniosamente. porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. A pluralidade de dons, de habilidades, de talento, essa diversidade do ser faz com que nós enxerguemos a vida e sejamos mais críticos ou apreciemos alguma coisa com lentes diferentes. Eu notei, por exemplo, só a título de exemplo, a Bíblia fala de dons de contribuir na carta aos Coríntios. Dom de contribuir, eu imagino que aquela pessoa, que a melhor parte de um culto é a hora da oferta. Ele fica esperando, fala, está chegando, já vou fazer logo um cheque, e ele dá com tamanha alegria. Os que não têm essa habilidade dão por responsabilidade. Aí você sabe que eu quero dizer, chegou a hora, vamos lá. Só que a pessoa que tem esse dom de generosidade tem a tendência de esperar que todos na comunidade sejam assim. E quando ele percebe que não são assim, ele se torna crítico daqueles que não são assim. Alguém, por exemplo, que tenha o dom de profetizar, e eu vou utilizar isso no sentido, aplicando isso para a pregação da palavra, tende a ser aquele que é mais crítico com quem prega. Ele senta e fica observando, falando, não citou o contexto, a introdução não foi boa, a explicação, a proposição, a aplicação e a conclusão. É, a sensação fica dançando na cabeça dele, porque é a área que ele se sente vocacionado. Mas só que Deus não nos deu esses dons para a gente produzir esses conflitos e ficar puxando as coisas na nossa própria direção. Deus nos dá essas diferenças para a gente se completar. Imagine se homem e mulher, pais e filhos, usassem essas suas diferenças e os seus dons para se completarem. É isso que faz sucesso nos filmes de super-heróis. Cada um deles vem com uma característica e, de repente, eles encontram uma maneira de se harmonizarem e usarem aquilo. Nós precisamos destruir a competição e passar a usar a colaboração. Você tem algo que eu não tenho, eu preciso desse algo que você tem e a recíproca é verdadeira. Mas essa divergência do ser produzir. Isso faz muitos anos já, eu estava no início do meu ministério, estava num ponto de ônibus esperando o transporte chegar para ir numa igreja que ia pregar. e ali sentado, esperando, eu vi no chão um pedacinho de bolacha, um biscoitinho ali e várias formigas em volta. E o que me chamou a atenção é que aquelas formigas, cada uma puxava a bolacha na sua própria direção. Meu ônibus demorou muito e, quando chegou, eu entrei no ônibus e a bolacha estava no mesmo lugar, porque aquelas formigas, puxavam cada uma a bolacha na sua própria direção. Sabe por que nós não nos desenvolvemos na vida muitas vezes? Relacionamento, família, igreja, trabalho, porque puxamos a bolacha sempre para a nossa própria direção. O que precisamos fazer é como a igreja de Corinto tinha que entender que Deus soberanamente distribuía essas habilidades, supervisionava e direcionava. Nós precisamos dizer, Deus, aqui no meu casamento, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, ajuda-me, Senhor, a apreciar essa diversidade e encontrar uma maneira de utilizar isso para a sua glória. Aí, a bolacha vai na direção certa. Primeira causa. Segundo. Se não houver intérprete, você não deve falar assim, igreja. Vamos de novo. Segunda. Terceiro. Está ótimo, vocês são ótimos. Quarto. E aqui vamos mais uma para nós concluirmos essa nossa prosa. Deformação interior. Deformação interior. Quando lemos Tiago, o capítulo 4 de Tiago, versículos 1 e 2, ele diz assim, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada atendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada atendes, porque não pedis. Ele vai dizer, pedem mal, porque pedem para suas próprias concupiscências. De tudo que nós falamos até agora, é nesse texto que nós encontramos um outro problema. O problema é que há uma dose de canalice em cada um de nós. Há uma dose, há a presença de pecado em nossas vidas e quando nós nos deixamos nortear por isso, um amigo meu, sim, claro, pois não. É importante, tem um gol ali, E-I-R, E-Y-R 9722, o marronzinho vai multar, tem que ir lá tirar. Veja lá. importante mesmo, e vamos evitar o conflito. Veja só, quando nós nos dirigimos por esse tipo de inclinação que existe em nós, nós vamos acabar produzindo mais conflito. Esse meu amigo, ele dizia assim, que todas as manhãs, ele olhava no espelho, apontava para ele, para o reflexo dele e dizia, você é perigoso, você é perigoso, você é perigoso. Porque nós temos que ter essa consciência que há um Jesus Cristo, infalível, incorruptível, e ele não sou eu. Ele habita em mim, eu posso ouvir a sua voz, eu posso ser guiado por ele, mas o meu coração pode se inclinar para o mal, e quando ele se inclina para o mal, eu vou potencializar, eu vou potencializar os conflitos do meu relacionamento. Muito bem, o nosso tempo está praticamente esgotado, nós vimos então nessa noite cinco causas de conflitos. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos tratar como podemos lidar com isso, como podemos evitar. a ideia de identificarmos é, primeiro, você saber que é normal, que quem não tem conflito, que atire a primeira pedra. Todos nós temos conflitos, e os conflitos são variados, não necessariamente temos que encontrar, você está errado, você está certo, nós precisamos encontrar um caminho para harmonizar, como um instrumento, um violão, tem várias cordas, várias notas, mas você pode harmonizar e tirar lindas canções. Eu quero fechar com a experiência de um pastor chamado Ed Dobson. No ano de 2000, ele recebeu o diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica. E o médico disse a ele, você tem dois anos de vida, talvez cinco. E ele ficou tão obcecado por encontrar uma cura para a sua vida, que ele não sabia mais o que fazer. Ele não pensava em outra coisa, ele ficou cheio de angústias, e ele disse, quer saber, eu vou chamar um amigo que ore por mim para eu ser curado. Ele era batista, e ele disse, mas eu não quero nenhum batista não, eu quero um bem pentecostal mesmo, que acredita em cura, porque eu quero ser curado. E foi o que ele fez, um pastor renomadíssimo nos Estados Unidos, na época. E ele trouxe esse amigo, e ele animadíssimo o que o amigo ia fazer com ele, e o amigo falou, olha, primeiro eu quero te dizer que eu já orei por muitas pessoas que foram curadas. Ele amém, amém, e me conta aí, ele contou algumas histórias, ele falou, mas olha, eu também quero te dizer que eu já orei por muita gente que morreu. Ele falou, é, mas veja, você não precisa ficar preocupado, porque para nós que cremos em Jesus, se a gente deixar esse corpo, nós vamos com ele para o céu, amém? Ele, amém, mas não era bem o que ele queria ouvir. Ele falou, então agora, eu vou orar por você, mas eu quero te dizer algo, esse irmão, não fique obcecado com a cura, não fique obcecado com a sua enfermidade, e disse assim, mas pelo contrário, se deixe absorver com a grandeza, com a beleza, e com a majestade do nosso Deus. Ele disse que aquilo produziu um impacto na sua vida, e ser curado, ou não ser curado, já não era a coisa mais importante, mas ele desejou tanto, estar absorvido pela presença desse Deus maravilhoso. nós estamos aqui nessa noite, e cada um de nós deseja curar relacionamentos, e isso é bom, nós desejamos que os nossos relacionamentos sejam melhores, mas nós não podemos viver obcecados por isso. A Bíblia não é apenas um manual para dizer como é que a gente lida um com o outro, mas a Bíblia é a mensagem de Deus em nosso favor, que diz o quanto Ele nos amou, como Ele entregou o Seu Filho por nós, como Ele nos dá do Seu Santo Espírito, e como Ele pode nos dar da Sua alegria indestrutível. O que quer que você enfrente no seu relacionamento, deixe-se ser absorvido para a grandeza desse Deus maravilhoso que cuida de você. Fica o meu convite para você voltar na próxima semana, mas antes de encerrarmos aqui, vamos orar, vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por cada família aqui presente. Nós falamos, Senhor, de cinco áreas que via de regra nos levam a situação de conflito, de disputa, de tristeza, de mágoa. nós falamos, Senhor, dessas expectativas que se frustram e que nos deixam tão irados e tão tristes. Mas, Pai, ao meditarmos em tudo isso, nós não queremos ficar obcecados por curar os nossos relacionamentos. Essa não é a nossa obsessão. Essa não é nem a nossa maior ambição. A nossa maior ambição é melhor te conhecer e experimentarmos a tua doce e santa presença e te conhecermos cada dia mais e entendemos que o Senhor que começou a boa obra em nós vai completá-la até aquele glorioso dia, quando seremos conformados à imagem do nosso Salvador. Abençoe, Pai, os meus irmãos queridos que aqui se encontram e que nós possamos retornar aos nossos lares sob a tua paz e a tua bênção e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Pastor.